Então é o seguinte, vamos agora Onde é que eu estou aqui? Ah, estou com a minha aplicação rodando Agora vamos aqui no nosso data módulo E vamos criar então aquelas duas tabelas Então vamos aqui no data access Vamos botar então aqui 2 data source E vamos aqui no interface E vamos colocar aqui 2 E btables Então vamos pegar o primeiro aqui Que a gente vai ligar então aqui pessoal Database normal Stock Vamos pegar o nome dele vai ser então TBL Entrada Pai Vamos colocar assim, pode ser Entrada Pai Vamos selecionar aqui table name Então Aliás é saída, não é entrada Eu acho que está na hora de eu ir dormir Saída Pai Muito bem Vamos dar 2 cliques nele Botão direito Adicionar Vamos pegar esse aqui agora Desce Saída Pai Agora vamos selecionar aqui o data set dele Isso aqui você já sabe né Saída Pai Vamos pegar aqui esse aqui agora Certo? Que é o nosso então Vamos selecionar aqui Stock Table name Table name Então esse aqui é o Saída Produto Então vamos dar o nome aqui DTBL Saída Produto Tá ok Vamos dar 2 cliques Botão direito Adicionar Campos Data Source Então DS Saída Produto Vamos pegar o data set aqui E vamos selecionar então aqui Saída Produto Tá ok Estamos criados Criamos então aqui as tabelas E o data search Então agora Próximo passo Pessoal Vamos criar o formulário Da saída de mercadorias Tá ok Eu acho que em alguma videoaula anterior Eu devo ter falado entrada né Então vocês me perdoem A gente vai fazer então agora A saída E não a entrada Valeu pessoal Um abraço Tchau 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 Tchau